Transcrição e Legendas Pedro Negri O título da nossa historinha de hoje! Vocês estavam com saudade de ouvir histórias? Ah, eu também! O título da história de hoje é? Hoje é dia a dia! E o versículo em que ela é baseada se encontra em Hebreus 13,16a, que diz Não deixem de fazer o bem! Ai, fazer o bem é tão recompensador, não é, crianças? É muito importante! Então, vamos de história! A hora da instrução havia começado Formizã mostrou um calendário Vocês sabem para que serve um calendário? Perguntou O calendário serve para sabermos que dia é hoje, mestre? Respondeu Fofo Muito bem, Fofo! Com o calendário sabemos em que dia, mês e ano estamos Há datas especiais no calendário, como feriados, como a Páscoa, o Natal! Tu sabes que eu gosto muito de um feriadinho, não sabes? Disse Piriar! Muita gente gosta de feriados, Piriar! Hoje, faremos um calendário criando novas datas especiais Cada um de vocês irá inventar o que quiser colocar no calendário Por exemplo, dia 2 de março, dia do passeio Depois que todos terminarem, colocaremos as datas no nosso calendário Um tempo depois, Formizã chamou a turma para montar o novo calendário 20 de abril Dia de fazer uma exploração pela floresteira Mas só para os meninos Disse Piriar, provocando as meninas 10 de dezembro, um dia só para comer gabiriz Propôs fofo, faminto 30 de janeiro, dia de dar flores à rainha Sugeriu Paniquita, toda entusiasmada 24 de agosto, dia de só cantar para o Senhor Criador Respondeu Pildas 5 de abril, dia de fazer o bem Disse Smilinguido Muito bem! Agora que todos fixaram suas datas no calendário Podemos observar que uma das sugestões serve para todos os dias Sabem qual é? Vocês sabem qual é, crianças? Acho a minha ideia boa Mas a 2000 pode ser feita todos os dias Concordo, Fanny O calendário ficará aqui Para não esquecermos as datas que vocês criaram Mas vamos lembrar Que todo dia é dia de fazer o bem Disse o mestre Formizan Então, podemos começar hoje mesmo, não é, mestre? Respondeu Smilinguido Que data especial você gostaria de inventar? Porque o dia do fazer o bem pode ser feito todos os dias, hein? Vocês sabem, crianças? É isso mesmo! Ai, eu amei essa historinha Vocês gostaram também? Então compartilha para os amiguinhos Vamos espalhar essa notícia boa que é Fazer o bem todos os dias Beijinhos! Até a próxima história! Tchau, tchau! 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 Obrigado.